Antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês que, tipo assim, tá muito bonito com esses shaders, galera. É simplesmente incrível. E eu também gostaria de agradecer a todo mundo que ama Kokushibo de verdade, porque eu sei que todos vocês estão sedentos pelo Kokushibo da vida. E eu tô mais feliz ainda, tá? Porque em breve ele vem, em breve ele vem, tudo bem. E hoje a gente vai pegar mais uma missão com o Brabo, tá? Gente, que negócio de louco! Kimetsu está começando e, minha nossa senhora, tem muita coisa pra eu fazer aqui nesse servidor. Tem muita coisa que a gente precisa aprender hoje, porque, enfim, somos Hashiras. E não qualquer Hashira, o Hashira Pilar da Lua. Agora, editor, taca ali a intro, Braba de las Trevas aí. Respiração da Lua, oitava forma. Meus amados e queridos inscritos, eu tô muito feliz, galera, de verdade, mano. Vocês estão dando um apoio imenso para o Kokushibo. E não sabia que vocês amavam tanto o Kou Oni, o Kou Bravo, com a respiração da Lua, né? Muita gente não vê a hora desse momento acontecer. E, tipo assim, é muito louco, mano, porque ele é meu personagem preferido de Demon Slayer, galera. Simplesmente isso. Tá voltando a sair agora o episódio da terceira temporada. O bagulho tá bravo. Mas, bom, vamos pro que interessa, meus queridos? Eu voltei aqui, né, até o Michikatsu e tudo mais, né? Porque o que acontece? A gente meio que já completou a missão dele, né, no último vídeo. E agora a gente já pode pegar outra missão. Olha só. Mano, é isso, galera. A gente tem que fazer essa parada. Vai ser insano demais, tá bom? Vamos começar. Só deixa eu ver aqui, ó. Apareceu a missão e parece que a gente precisa trazer... Minha nossa senhora, galera. A gente vai precisar pegar a Demo Art deles. Quando a gente mata eles, não é o que aparece a Demo Art. Uma é a Drum, a outra é o Blood Demon, né, que é da Kamanue. Ou não sei se é um homem, Kamanue. E o outro eu sei que é o Rui. O Rui que até agora eu não encontrei, gente. Eu tô ligado que o Rui e o Kone, ele é bom couro pra ele. Ele veio reclamar pra mim que, tipo, apanhou feio. Mas como eu sou Hashira, talvez eu não tenha esse problema, né? Se a gente levar em consideração que o Tomioka, junto com a mulherzinha lá, né? A Hashira que tem as borboletas lá e tudo mais, não sofreu nem um pouquinho. Foi só um cortezinho e plim, matou. Mas voltando ao nosso papo, eu sou um jovem Hashira, galera. E simplesmente eu preciso aprender muita coisa ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se pá, que eu acho que eu vou pegar mais comida, né? Eu não sei. Aqui, ó. Ela dá a comida e eu vou ficar com três packs completos. Por que eu não consigo, gente? Eu vou ter que jogar fora. Olha isso. Buga tudo. Meus queridos, derrotar a lua superior e inferior é uma parada muito complicada. Então a gente vai sofrer um pouquinho aí, viu? Bom, galera. Seguimos aqui, então, para completar a nossa missão. Só que eu acho interessante... É... Oi? Oi? O que você está fazendo aqui na minha frente, aparecendo dada? É, ué? Como assim? Eu não posso mais andar por aqui, não? É, pode, né? Mas, tipo, eu levei um susto, né? Que eu estava aqui com outro raciocínio. Mas tudo bem. E aí, como é que você está? Opa! Bota hard. Pra mim já está de tarde já, hein? Justo, justo. Como é que vocês estão, senhores? Faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Ah, eu estou bem tranquilo e tal. Estou completando a minha missão. Virei Hashira já. E aí? Ah, você também? Ah, você também virou Hashira? Virei sim. Inclusive, meu mestre foi de base ali, ó. Não sei se você está vendo. Eu não tenho mais o mestre. Ô, louco! O seu mestre era quem? O Rengoku, né? Era o Rengoku, pois é. Pode crer. E você? Virou Hashira já? E quem matou o Rengoku, hein? É, menino. Isso não é muito importante, não. É... Não deu jeito nisso. Eita! Tá bom. Já deu um jeito nisso? Os Onis não passarão. Mas e aí, Connie? Fala pra nós. Você virou Hashira já? Como é que está a sua situação? Não, então... É, eu vim aqui pra falar com você sobre isso. Eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo. Os Onis estão muito fortes. Vocês que são mais fortes. Eu acho que vocês conseguem me ajudar, né? Bom, eu poderia te ajudar sim. Pra mim não tem problema, não. Beleza. Ufa! Então tá, mas... Eu também posso te ajudar se você quiser. Pode ser. Quanto mais ajuda, melhor. Fechou. Mas, o senhor... Senhor Cole. Hã? Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu ouvi uns rumores por aí sobre Hashiras querendo virar Onis. Sabendo de alguma coisa? Hashiras querendo virar Onis? Tá sabendo de alguma coisa, Connie? Eu não tô sabendo, não. Eu não. Olha, dentro dos meus olhos e fala que você não sabe nada porque seu histórico não é muito bom, não. Ah, pronto. Agora você vai me julgar por conta das minhas vidas passadas. Quem sou eu pra fazer isso? Não, assim, eu vou falar pra você. Eu nem pensei em nada de virar Onis. Eu sou o Hashira da Lua e o Bola... Perdão, escapuliu. Ah, mas você tá me batendo do nada? Ah, um soco escapuliu do nada. Meio estranho, né? Um tapa na minha cara e escapuliu do nada. Só pra testar. E continua o que você tava falando. Não, mas enfim. Vou até tirar a espada da mão que eu posso estar parecendo meio ameaçador pra vocês. Mas, tipo assim... Obrigado, obrigado. Não, não, não. Eu não tenho objetivos de virar Onis. Não dessa vez. Não dessa vez. Tudo bem, tudo bem. Eu só queria saber isso mesmo. Tenha um bom dia. Ah, bom dia pra você também. Então, vamos lá me ajudar, Cole? Então, dá pra gente ir, dá pra gente ir. Porque, assim, eu tenho uma missão muito importante pra fazer agora, né? Eu não sei o que eu vou ganhar, mas o meu mestre me passou a missão pra eu derrotar Luas Inferiores. Olha onde é que eu já tô. E você tá aí, ainda não virou Hashira. Você tá moscando, hein? É, então, tem que ser mais rápido. É, vamos pra outro lugar conversar? Acho que tem muita gente por aqui. Ué... Pessoas me desbilhotando. É, tipo esse daí, ó, que tá passando pra olhar pra cá. E aí, tudo bem? Eu tenho coisa mais importante pra fazer do que ficar olhando conversinho. Não, mas você tá aqui pulando o tempo inteiro aqui. Ah, não tem nem vergonha na cara. Passando aqui, pulando, parecendo a chita do Taruzão. Ah, faça o meu favor. Vamos, 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 Cole. Vamos, Cole. Papo reto e confidencial. Não conta pra ninguém a parada do Zony. Eu não sei se você sabe do nosso histórico aqui, mas quem virou Nils, Hashira, fica louco atrás. É problema, tá? Então, mano, não moscas. Se vieram e perguntavam. Você viu, né, o que a gente veio falar pra mim. Eu falei que eu não tava sabendo de nada. Você já entendeu, né? É, as perguntas dele são muito suspeitas. Eu sentia raiva ele falando. Então, então, é um negócio bem estranho, né? Então, tipo assim, se alguém perguntar, você não sabe de nada. O único que a gente conversou que tá, assim, meio que jogado, assim, pro nosso lado é o Johnny. Mas ainda não é 100% confiável, porque o Johnny já foi o líder dos Hashiras, tá? Então, não confia muito nele, não, fechou? Beleza. Tá, então, ó, ali é a região correta pra gente fazer essas coisas. Você tem que aproveitar aí quando tá de noite e, mano, vai matando Oni. Você precisa matar os demon mais simples que tem, porque daí você vai evoluindo. Obviamente que se você matar um superior, te ajuda. Mas, assim, é muito complicado pra você agora, que você não virou Hashira ainda. Então, o que você encontrar de demon, você mata. E daí a gente vai conversando sobre isso depois, tá bom? Bom, galera, vamos lá pro que interessa. Mano, a gente precisa encontrar luas inferiores, né? Não é nada muito difícil, mas também não é fácil, né, galera? A gente vai precisar aqui de um espaço, né, de tempo e tal, pra gente conseguir fazer essa missão. Eu não acho que eu vá conseguir hoje, galera, porque o negócio é realmente bem complicado. Mas eu tô achando estranho, porque eu acho que não tá carregando essa parte do mapa, galera. Simplesmente não tá spawnando nada. Eu não tô vendo nada aqui, nem Hashira, nem nada nessa região. Deve ser lag do servidor. Galera, demorou um pouquinho, mas começaram a aparecer já os nossos amados Onis, né? A gente precisa derrotar eles, mano. O negócio é que, assim, eu não sei se eu vou encontrar exatamente os que eu preciso, né? Que são os luas imperiores 6, 5 e 4. Aproveitando, não reparem minha voz, tá, gente? Estou um pouco doente, mas não vou deixar de gravar pra vocês, porque Koko Shiba precisa voltar, tá bom? É só isso que eu preciso falar. Mas, bom, vamos lá, galera. Eu preciso achar os luas, né? Pra quem não sabe, meio que tem aí, né? Eu vou pedir até pro editor pôr na tela o lua inferior 6, o lua inferior 5 e o lua inferior 4, tá? São esses aí. Eu não sei o nome exatamente. Mas cada um deles tem uma demon art, galera. E é com isso que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa pegar a demon art deles e levar. Olha isso, galera. O Kone virou Hashira, moleque! Que louco! Olha ali, lua superior, galera. Meu Deus, lua superior tá ali. Mano, ali virou... Meu Deus do céu, galera. Alguém tá me atacando aqui. O negócio aqui é um verdadeiro caos. Mas tá, vamos ver se a gente encontra. Vai ser difícil. Confesso-lhe que vai ser difícil, mano. Bom, galera, esse aqui é o bioma do Rui, mano. A gente precisa tentar encontrar ele. Isso aqui eu pensava que era um lua inferior, mas não é não, tá, galera? Eu acho ele muito fraco pra ser um lua inferior, não tenho certeza. Mas, ó, o Rui a gente pode encontrar por aqui, galera. Se eu não me engano, o John Jones e o Kone também já encontraram o Rui por aqui. Ali é o pai do Rui. Só que o pai do Rui não é interessante pra gente, não agora, tá ligado? Não agora. Então vamos procurar o Rui mesmo, mano. Tem que achar. O bicho é brabo, viu, galera? O Rui é brabo mesmo. A gente vai ter que ficar esperto com ele. Porque ele pode matar a gente se a gente mostrar um pouquinho, tá? Apareça, Rui. Cadê você, mano? Eu só quero o Rui aqui na minha frente. Eu só quero que ele brote na minha frente. Que eu vou lançar ali a respiração da lua. O bichão tá ferrado na minha mão. Se pá que é mais fácil a gente encontrar o dos tambores, galera. Eu acho que ele é o mais facinho assim de achar, né? Até porque ele é o mais fraco entre todos. Eu acho que até vou matar ele com certa facilidade, né? Lançando apenas uma respiração aí daquele jeito. Porque ele não é tão forte não, tá, galera? O dos tambores lá enfrenta o Tanjiro no anime. A gente vê que ele é bolado lá e tudo mais. Só que pra gente que já é nível Hashira, a gente não vai ter problema não, meus queridos. Agora eu só preciso encontrar de novo aquele bioma do Mugen Train, né? Que é o lugar onde mais aparece. Aqui, aqui mesmo, galera. Aqui é o lugar. Galera, encontrei! Aquilo ali não é um lua inferior 6. Só que ele, se eu não me engano, é o 4, galera. É forte, viu? Eu vou tentar enfrentar ele longe da casa que tá bem ali. Só os pezinhos, tá vendo? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos ver, vamos ver se ela vem, vamos ver se ela vem. Se eu não me engano, isso aqui é uma mina, né? Eu confundo sempre. Mas, ó, se liga, meus queridos. Cadê? Eita, 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 eita! Caraca! Caraca, ele é forte mesmo, galera. Ele é forte mesmo. Tirou a vida, que legal, Mia. Vai, respiração da lua. Aê, boa, consegui, consegui. Eu só preciso pegar o item, o item, o item. Se não vier o item, não adianta, galera. Se não vier o item, não adianta. Cadê o item? Não, galera. Eu precisava do item, mano. Enfrentei, mas não veio o item pra mim. Ah, tem a probabilidade de dropar ainda, mano. Que raiva. Tá, aqui não tem ninguém. Sorrachira, mano. É forte, viu? Você vira, galera. E isso que é um dos ruas inferiores mais fracos. A gente nem pode lidar com um bicho desse. Olha ali. Lua inferior 1, galera. Meu Deus do céu, é o trem. Véio, muito louco. Tá, vamos regenerar nossa vida e vamos tentar encontrar ou aquele mesmo de novo ou outro, né? que a gente precise, porque, mano, eu encontrei, mas não dropou o item, velho. Que isso? Não ser muito, galera. Respiração da lua em todos eles. Mano, eu vou correr daqui, velho. Vou correr daqui. Eu não posso perder o meu tempo com esses caras, não. Jesus, o Maria de Teto, cabelo em pé. Mano, vai ser complicado encontrar de novo, velho. Eu não acredito. Eu dei a sorte de encontrar, mas deu azar de não dropar o negócio. Sai daqui. Galera, eu simplesmente liberei a marca, mano. Galera, eu não acredito no que aconteceu com a gente agora. A gente tá muito forte, meus queridos. Eu simplesmente liberei a nossa marca do caçador, velho. Tá aqui a conquista. Mais bonita do que nunca. Com o Demon Slayer Mark. Mano, eu tô feliz demais, porque com a marca, a gente fica muito, mas muito mais forte. Aumenta... Meu Deus do céu, chegou outro aqui do nada. É, amigo. O que você quer aqui? Diga aí, conseguiu? O que você quer? Tá te procurando? Caramba, difícil de encontrar, hein? É, atrapalhando meus diálogos aqui. Estou conversando com os meus inscritos, você tá atrapalhando, mas diga aí o que foi. Eu consegui, virei Hashira. É, eu percebi. E eu consegui uma coisa muito melhor do que ser Hashira. O quê? Que eu consegui me transformar em um Hashira com marca do caçador. Caramba, você tá muito avançado, meu. É, avancei pra caramba, velho. Avancei demais aqui no processo. Mas, ó, que bom que você já conseguiu virar Hashira. Eu acho que a partir de agora você já pode começar atrás dos voos inferiores. Eu acabei de encontrar uma ali, inclusive. Deu um trabalhinho, viu? Eu não queria falar nada, não. Ah, eu queria ter matado ele junto com você. Que pena que eu tinha... Mas eu matei, só que, tipo assim, não adiantou muito matar ele, mano. Quando eu tentei matar ele, meio que não veio o item que eu precisava pra completar a minha missão, entendeu? Ah, e você vai procurar mais? Vou ter que continuar procurando, né? Só que, mano, agora ficou mais fácil, né? Agora que eu tô com a marca e tudo mais. Eu não sei se você tá vendo aí as partículas dos efeitos da marca. Tô vendo. Então, mano, você fica muito mais forte. Quando você conseguir a marca, você vai entender. O negócio deixa você boladão delas trevas. Mas é isso, então. Que bom que você virou Hashira. Agora a gente já pode seguir nosso caminho obscuro para nos tornarmos Onis. Sem ninguém saber, obviamente, né? Lembra que você não pode contar pra ninguém, pelo amor de Deus. Então tá, então é isso. Ó, eu vou ver se das próximas noites eu consigo aí completar a minha missão, né? Derrotando o Lua Inferior 6, 5 e 4. E aí, qualquer coisa, se você quiser vir comigo, a gente se encontrar, a gente tenta matar eles juntos. Beleza, então. É nóis, tamo junto, então. Bom, galera, ficou de dia, meus queridos. E, ó, não vai adiantar a gente perder tempo com isso daqui, tá? É, a gente meio que vai acabar perdendo tempo demais tentando derrotar eles agora. Só que a gente vai precisar completar essa missão, né? Pro Midkid Katsu, acho que é isso o nome dele. E daí a gente manda bala no processo, né? E continua aqui a nossa jornada. E vocês viram, né, galera? Que o negócio é realmente bem complicado, né? Não é tão simples assim a gente chegar e derrotar. Vocês viram que ele tirou uma vida considerável minha, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que morri bem pouco aqui no joguinho, né, galera? A gente morreu bem pouco, acho que eu morri uma vez porque tava moscando aí e tudo mais. Mas, gente, a gente tá bem forte, né? E o nosso mestre veio ali atrás, o Midkid Katsu. Vamos lá conversar com ele. Aí, parceiro, vou tomar o seu lugar, tá bom? Vou tomar o seu lugar, o negócio vai ficar louco pro seu lado. Quem manda aqui agora é eu. Eu que sou o novo Hashira da Lua. Tô brincando, galera, tô brincando, tá? Mano, tá sendo muito insano tudo isso. Eu tenho certeza que todos vocês estão amando, que todos vocês estão adorando. Eu, inclusive, tô, mano, gostando demais. A gente meio que já tá no terceiro episódio e nos tornamos o incrível Hashira. E não só uma Hashira, mas uma Hashira com marca do caçador, o que é, tipo, super massa. Super massa, mano, galera. Difícil conseguir isso aqui, tá? Só que como a gente meio que tá derrotando aí, a gente derrotou um Lua inferior, a gente meio que tá bem forte, né? O problema é encontrar esses Lua pra gente completar a nossa missão, galera. Só que eu vou tentar e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, todo o processo, tá? Inclusive, segredo de estado. Tô querendo já me tornar um Oni, tá? E aí, se eu me tornar um Oni, vocês já sabem, né, que o Koshibo tá voltando. Mas é um segredo de estado, ninguém pode saber de nada, tá bom? Então, Kony tá comigo, provavelmente Johnny vem também. Já temos Lua superiores aí, já temos quase um time formado, quase. Vamos ver o que será nos próximos episódios, tá bom? Ai, senhor, me deseja sorte, porque o negócio aqui é realmente complicado. Mas é isso, gente. Beijo do Cole, tchau pra vocês. Tchau.